Mano, eu não escuto fácil nesse meu fone, cara. Ah, velho. Não escutei nada, mano. Por que você tá lá na construção, mano? Bem louco. Tá liberado aí, Diogo? Matou o cara? Eu matei o que te matou, mas tem mais um atirando em mim de longe. Ah, mas na casinha eu posso sair? Sim. Pegar ao menos aquela sniper aí. Oh, mano, meu cu, velho. Matou os caras aí, velho. Hum... Não reviveu, cara. Acabou o tempo. Objetivo falhou. Hum, hum. Ah, aqui vai sair aqui pertinho, cara. Ó. Ó. Tô na treta, tô na treta na construção. Tô na treta? Tô na treta. Tô na treta. Tô na treta. Tô na treta. Certo. Ó. Onde vai que tá o Gris? Tô na treta. Tô na treta. Tô na treta. Tinha. Tinha. Ah, mas tem mais dois, nossa. Acabou as valas no Sniper também, agora só tem a pistolinha. Tem arma em cima e Diogo. Diogo tá de bruxos. Tem um cara aqui, ó. Tô só com a pistola aqui, ó. Vou pular ele do outro lado, ver se eu consigo pegar alguma coisa. Dá uns tiros nele, vamos ver. Aqui, ó, chama as armas. Tem uma arma boa aqui, mano. Tem uma MP7 aqui, ó. Achei uma, submetralhadora. Ó, caiu o para-teve com o Diogo. Ah, filha da puta. Me pegaram. Acabou minhas balas. Eu nem reparei que tinha acabado as balas. Caralho, olha onde é que é a banda que o Cristian tá dando, velho. Cristian, do outro lado, do outro lado. Ô, Cristian, eles estão todos aqui. Aí, ó, dentro da construção. Aí, ali em cima ali, ó. Aí, ele saiu pra fora, saiu pra fora, olha pra baixo. Aí, ó, aí, ó. Tirei o colete azul, Cristian. Pode dar. A grossa, a grossa fica um pouquinho longe de essa merda, né? Uhum. Agora, agora ferrou. Onde é que tá a caixa de arma? Ixi, tem gente marcando a caixa de arma. Tem? Tem. Tem. Aqui, Diogo. Qual que eu era, cara? Onde é que... Otene, era assim, um prêmio. Que mulher mais bondida do mundo. Se tiver que encargar as coisas, onde é que caiu, Cris? O cara insiste, né? Porra Cristian, oh, já, ó, ele tá desmovendo ali, hein? Matei na pistolinha. Caralho, minhas armas estavam aqui ainda. Tem uma de perto, hein? Tinha, tinha, não tinha duas MP7. Peguei. XCR, é o carrinho, né? Uhum. Os caras, será que tão lá ainda na construção, né? Oh, tem bastante coisa aqui, meu. Pegar bala, pegar blindagem. Eu já curto mais essa bison aqui de perto que a MP7. Tinha uma XM4 do cara aqui, personalizador. Que tá ficando? Oh, meu. Vamos fazer construção, Diogo, não? É que, cara, a caçada tá perto de mim, mas eu não tô achando. Caçada. Eu tô sendo caçada ali, ó. Lá, ó. Achei. Marca, marca, marca. Algo bem aqui. Aham. Já tá... Deu uma miada nele. Me atirou. Me atirou porque eu tive que ir atirar no pirocóptero. Pirocóptero? Uhum. Tá muito da merda. Cadê o colete azul? Você tá salvo. Aham. Eu tô com 27 balas de fuzil. Ele tá ali ainda, né? Ah! Uh, pera. Putz! Na construção, ele tinha dos dois lados. Minha construção da A.O. Sua XM4 sobe muito, cara. Você chegou ao top 10. Agora não volta mais, hein? Uhum. Eu tô cagrando aqui, mas tem muito passo na minha volta aqui. O que tu tá passeando? Olha esse arroz. Tanto é da paz, né? Bota o nome do Diogo aí pra ser caçado aí. Tem só 7 vivos. Mas o Christian tá lá do outro lado vivo ainda. Porque o Christian é uma gaija, né? O Christian é uma lenda vida. Não, tem 3 aí, Diogo. Entra de novo. Entra de novo. Entra de novo. Para. Bosta, velho. A mira... Tu viu o quanto que a mira demorou pra baixar, velho? Aham. Tá muito demorado. Nossa senhora, meu. O cara do meu pé ali. O cara do meu pé ali. O cara do meu pé tá na perna. Tem só... E aí, fodeu. E aí, fodeu. E aí, fodeu. Fodeu. Vão pra trás. Não vai ter. Acho que é isso. Eu vou... Em cima. Eu vou... Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. A construção vai por trás das costas deles. Ai, Christian, pelo amor de Deus. Fodeu. Deixa eles trechar. Ó, eles vão pular aqui. Eu vou ter que pular. Vou ter que pular. Vou pular dentro da frente. Christian, na frente. Aí, ó. Ferrou. tem mais um, tem mais um esse é baixo, esse é baixo ai ó na frente tem mais um ainda tem mais um ainda olha a vida dele ele tá camufladão é a tática dele fica ai que ele vai ter que vir só espera que ele vai ter que vir vai sair dessa casinha olha ali olha mais vagalô respeita a minha história rapaz essa ai eu vou salvar vou botar no youtube pra ti tu viu a vida desse mundista eu tinha um fiapo de vida essa ai eu vou tirar o chapéu pra ti não, não, essa ai eu vou salvar não tem um mês que o christian tá jogando o jogo quando o diogo disse vai pelas costas ele foi pela frente ali eu achei que ele já ia essa ai eu vou salvar o christian pra ti não tem maisterm direita eu ouviol eu viol